no telão, glória a Deus. Salmos de número 19 fala sobre a excelência da criação de suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, a qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles e nada se forda ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Espurga-me em tu dos que em mim são oculto. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Glória a Deus. Oremos, meu Deus e Pai. No nome de Jesus, o teu Filho amado, uma vez mais aqui estamos reunidos. Pai, para uma noite de louvor, de adoração, de aprendizado da tua palavra. Rogando de ti, ó Deus, a glória do Senhor manifesta em nosso meio. Por meio da palavra, por meio da comunhão, ó Deus, uns com os outros. Da comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa, sim, ó Deus, falar com a tua igreja. Usando, ó Deus, o teu servo, assim como o Senhor sempre tem feito. E que cada coração se torne uma terra fértil, Deus. Onde essa palavra, como semente, pode ser, ó Deus, plantada e possa nascer e dar frutos, ó Deus. Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. O Ministério de Louvor, juntamente com o Pastor Nivaldo, estará aqui adorando ao Senhor com dois hinos da nossa harpa cristã. No segundo hino, nós, a igreja, teremos também a oportunidade de estarmos adorando a Deus com as nossas ofertas. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor, cantando a mensagem do hino de número dois. Glória a Deus, aleluias. Oh, que saudosa lembrança, tenho de ti, ócião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor me voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Toda a igreja. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de além. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é orgulho pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança, nos revigiam por ti. Pois eles recebem força. Pois eles recebem força, e só se encontra além. Os que procuram chegar ao seu regaço oceão, livres serão de pecar, desde toda a pecação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. E lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a sagrada escritura, que são formosos os pés, daqueles que boas novas levantam os infiéis. E se tão belo é falar, nessas grandezas aqui. Que não será o gozar, a graça que existe além. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. E lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro. Pela graça de Deus, pela graça de Deus enviada. Andarei com valor para o céu, quero andar de valor em valor. E seguirás, Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar, pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do meu tentador. E então... Quero andar de valor em valor, e seguirás, Jesus, meu Senhor. Vem, Jesus, meu Senhor. Vem, Jesus, eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Vem, Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Eu te direi ao fim dará esta tristeza, combate o combate de amor. E coroa que me dará Deus. Vem, Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Vem, Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Oh, amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Vai chegar o grande momento, meus amados, em que nós receberemos a nossa coroa. Aleluia. Vem, Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Sou amém. Glória a Deus. Amém. Com muita alegria, nós queremos receber, com bem-vindo, irmãos de outras igrejas, pessoas amigas, caso haja conosco nesta oportunidade, nós queremos estar recebendo. Tem alguém de outra igreja, de outro ministério que nos visitam nesta noite? Se tiver, por gentileza, dê um sinal com a sua mão para nós ficarmos conhecendo. Tem algum irmão de outra igreja? Está lá atrás. Deus abençoe nosso irmão, sempre bem-vindo. Pessoas não evangélicas, tem alguém nos visitando, nos dando a alegria da sua presença? Se tiver, dê um sinal para nós estarmos conhecendo. Não tem? Vamos cumprimentar o nosso irmão que está nos visitando. Vamos, bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e sempre bem-vindo, né? Todas, irmãos, amigos também que estão nos assistindo, né? Participando, acompanhando aí o trabalho aí da sua casa, do seu trabalho, aonde você estiver. Usando aí as plataformas aqui da Made Catalão, participando das reuniões, que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida. Ministério de Louvor estará juntamente com a igreja adorando o Senhor e após nós já retornamos aqui ao nosso pastor à direção. Aleluia! Paz do Senhor, povo de Deus! Fiquemos de pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Já sentimos a presença do Espírito Santo, do Senhor aqui? Aleluia! Ele que é adorado nesta noite. Aleluia! Ele que é engrandecido. Ele que é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória e honra seja dado a este Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Meu Jesus! Meu Jesus! Salvador! Outro igual não há Todos os dias Quero louvar as maravilhas Quero louvar as maravilhas O Teu amor Olha o que Ele é! Consolo Consolo Abrigo Força, refúgio É o Senhor Todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre! Sempre Te adorarei Diga isso! Aclame ao Senhor Toda a terra E cantei Poder majestade E louvores 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 Glória! Montanhas se prostrem E ruja os mares Ao som de Teu nome Alegre Alegre te louvo Por Deus Grandes feitos E mal estarei Sempre Te amarei Incomparáveis Incomparáveis São Tuas promessas Pra mim Nada se compara As promessas Dele Nada se compara A Ele Aleluia Glória Cante isso Cante isso Mais uma vez Meu Jesus Adores Salvador Todo Outro Igual Amar Todos Os dias Quero louvar As maravilhas De Teu amor Oh! Jesus Tu és lindo demais! Consolo Amém Força Refúgio É o Senhor Com todo Meu ser Com tudo Que sou Sempre Sempre Te adorarei Amém Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder Majestade Louvores Amém Glória Montanha Se Proste E Luz Aos Más Ao Som De Teu Nome Alegre Te louvo Por Teus Grandes Feitos E Quanto Estarei Sempre Te Amarei Incomparáveis São Tuas Promessas Incomparáveis São Tuas Promessas Incomparáveis São Tuas Promessas Pra Mim Ele Ele é Incomparável Ele é Absoluto Ele é Tremendo E Ele é Santo E Ele é Majestoso E Ele é Poderoso E está aqui Nesta noite E eu sinto A glória E a presença Dele Levante a tua mão E glorifica Esse Deus Que está aqui E diga Aclame ao Senhor Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder majestade Louvor e salvei Montanhas Se encostrem Lute aos mares Ao som De teu nome Alegre Te louvo Por Deus Grandes Feitos De mar Estarei Sempre Te Amarei Incomparáveis São Tuas Promessas Incomparáveis São Tuas Promessas Incomparáveis São Tuas Promessas Promessas Para mim Você pode Levantar E glorificar Ele Em sinal de gratidão Porque Ele está aqui Você pode Aplaudir A este Deus Tão poderoso Tão majestoso Aleluia Clinica A Talto Em Alceu Alt�� Tomar os vossos assentos Meus amados a paz do Senhor Jesus Que Que noite maravilhosa, como é bom estar na presença do Senhor, como é extraordinário estar na presença do Senhor, o Senhor nos proporciona mais esta noite para se estar em sua presença, louvar a Deus pela igreja fisicamente presente, como também a igreja que está lá do outro lado da tela, é sabido que muitos que não podem, não vêm, não participam aqui fisicamente no templo, mas sempre estão lá do outro lado da tela, então tanto a igreja aqui como lá, se sinta cumprimentada neste exato momento, amados começamos a duas terças-feiras atrás, falar um pouco mais acerca de certas religiões e é certo que na perspectiva bíblica ou no contexto bíblico, nós vamos apenas encontrar uma única religião, embora para que fique bem claro, em se tratando de religiões, nós estamos falando em uma perspectiva mais ampla, que vem abarcar muitos movimentos que aí estão, no entanto daremos sim continuidade, embora nesta noite estaremos aqui ouvindo a palavra de Deus, em um sentido mais basilar da fé, isto é, imagine comigo a construção de uma casa, e nesta construção nós precisamos antes de pensar, pensar no acabamento, lembrar da parte da estrutura, do telhado e vai por aí, é assim, porém, antes de qualquer coisa, nós temos que começar o projeto em sua execução, na parte da base, e é por isso que hoje estarei interrompendo um pouco acerca da fé mística, em uma perspectiva também secular, porque existe a fé mística na perspectiva sagrada, da bíblia sagrada, mas nós vamos continuar um pouco além, e nesta noite estaremos ouvindo aqui acerca da base da fé, é o que nós chamamos como a fé ortodoxa, o que é que nós cremos, onde é que nós estamos fundamentados, onde é que de fato a igreja a qual eu pertenço, e a igreja a qual eu sou está fundamentada, quais são os apontamentos que mostram, que estou edificado sobre a pedra que fora rejeitada pelos edificadores, isso serviu de tropeço, será mesmo que estamos tropeçando na pedra, ou nós estamos edificados sobre a pedra, então nesta noite, quem estará aqui ministrando a poderosa palavra do Senhor, nesta temática é o presbítero Kleber, a qual convido para já assumir aqui a tribuna, certo é que o Senhor falará de uma forma extraordinária aos nossos corações, amém amados? meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, com essa introdução fica mais fácil, amém, glória a Deus eu cumprimento a igreja presente, cumprimento a igreja do outro lado da tela, e agradeço nesta noite pela maravilhosa oportunidade, agradeço aqui nosso pastor presidente, pastor Conélio Neto, agradecendo o pastor agradeço todos os demais obreiros, pastores aqui presentes, nosso pastor presidente de honra, pastor Eurípides, pastor Dedmar, meus amigos, amados obreiros, nossa amada igreja, é um tema maravilhoso, eu não sei você, mas eu estou muito animado com essa série de pregações sobre religiões, e existem projetos que nascem no coração do homem, existem projetos que nascem no coração de Deus, este certamente nasceu no coração de Deus, eu convido a amada igreja para abrir a sua bíblia, na epístola universal do apóstolo Judas, amém, glória a Deus, abra lá, penúltimo livro da bíblia, epístola universal do apóstolo Judas, amém, amém, vamos versículos 3 e 4 e depois no mesmo livro, versículos 17 ao 19, amém, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução à graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Agora versículos 17 ao 19, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, estes são os que causam divisões sensuais, que não tem o Espírito, feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. Maravilhoso Deus, amado Pai, Senhor, nessa noite nos colocamos na Tua presença mais uma vez, e nosso coração se enche de alegria, Pai, se enche de alegria, porque mais uma vez ouviremos da Tua preciosa palavra, dos Teus poderosos ensinamentos, Senhor. Então, ó Pai, prepara nossas mentes, prepara nossos corações, porque precisamos de Ti. Ah, Jesus, Tu tens falado conosco, Espírito Santo, continua falando com a Tua amada igreja, para honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Meus amados irmãos, essa epístola, epístola de Judas, ela foi escrita mais ou menos no ano 70, no ano 80 depois de Cristo, mais ou menos ali 40, 50 anos depois da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Ela entra nas epístolas universais, epístolas que não são dirigidas a uma igreja específica, como Romanos, ela não é dirigida a um homem específico, como Timóteo, mas ela, apesar de não ter o endereço certo, uma igreja, um homem, ela vale para a igreja, para a nossa igreja, para a igreja de todos os séculos, para a igreja de todos os tempos. O apóstolo Judas, não o Iscariotes, mas o Judas, assim como Tiago, meio irmão de Jesus Cristo. Esse apóstolo, ele se revela nos primeiros dois versículos, não se intitulando o meio irmão de Cristo, mas aqui ele se coloca como um servo, humildemente como um servo. Ele também fala aqui nesse versículo 3, que lemos que ele tinha uma ideia em mente, e a carta seria uma carta de salvação, ele escreveria para um determinado grupo, falando de salvação, um tema nobre, um tema importante, um tema central, mas havia algo que o conduzia, havia o Espírito Santo que o levava naquele momento não a falar de salvação, mas naquele momento havia algo mais urgente, havia algo mais necessário para aquele tempo, era falar sobre batalhar pela fé, o Espírito conduzia, não era, a salvação é muito importante, amém? Mas naquele momento, a batalha pela fé, era prioridade para Judas, e como batalhar pela fé? Ele descreve aqui, batalhar diligentemente, batalhar com todo cuidado, batalhar com todo zelo, batalhar com toda energia, é assim que o Espírito conduz a Judas, a batalhar com todo zelo. Quando nós falamos em batalha, talvez na sua mente e na minha vem, as nações batalham, as pessoas batalham, e as nações batalham por ouro, por prata, por petróleo, por terra. Mas agora o Espírito conduzia Judas a entender que deveria batalhar por algo ainda mais precioso. E eu entendo que o Espírito também fala conosco, para a igreja de hoje, para nós, nessa noite, que existe algo mais precioso, mais importante para se batalhar, do que o ouro, do que o petróleo, do que as terras. Existe algo mais nobre, existe algo eterno para se batalhar. E o Espírito diz que é a batalha pela fé, é a batalha pela fé, ele nos move a lutar pela fé. Então você vai dizer, é uma discussão doutrinária? Não, não se trata de uma discussão doutrinária, se trata de eternidade, não se trata de uma disputa filosófica, não. Se trata de salvação, não se trata de uma disputa retórica, se trata de vida ou morte. É por isso que Judas é motivado, é por isso que Judas se desloca a batalhar pela fé. E hoje nós falaremos sobre as bases, o que nos conduz, quais são os alicerces, os fundamentos da nossa fé. E aí você vai se perguntar assim, só Judas se preocupou? Só Judas batalhou pela fé? Não, 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 o Espírito que guiou Judas foi o mesmo Espírito que guiou Pedro. E ele disse assim na sua epístola, Entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. E o mesmo Espírito que guiou a Pedro, também guiou a João. E João diz na sua epístola, filhinhos, já é a última hora, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos, já é a última hora. E é maravilhoso que o mesmo Espírito que guiou a João, também guia a Paulo, que diz em Colossenses 2.8, Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, não segundo a Cristo. E o mesmo Espírito que guiou a Paulo, é o Espírito que guiou a Cristo, que assim disse no sermão profético, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O Espírito que guiou Jesus, é o mesmo Espírito que nos guia nesta noite. É o mesmo Espírito que está presente, que nos guia a batalhar por algo nobre, por algo eterno, por algo sublime, chamado fé. Mas alguém pode dizer, eu acho que é prepotência dos crentes, eu acho que é arrogância, batalhar pela fé, por quê? Batalhar pela fé, não é prepotência, não é arrogância de Judas, não é arrogância nossa, nesta noite, é zelo, é amor, é cuidado pela sua alma. Porque os apóstolos e os pastores entenderam, pastor Eurípides, o que as cozinheiras já entendem muito bem. E aqui tem cozinheiras muito boas, e cozinheiros também. E eles já entenderam que é o seguinte, para se preparar o alimento, a boa cozinheira, o bom cozinheiro, usa toca, lava as mãos, lava a panela, lava as colheres, avalia o ingrediente. Ele sabe que se o ingrediente estiver contaminado, ainda que o sabor não se perca, ainda que aparentemente a refeição esteja boa, ela vai causar danos à saúde daqueles que receberem do alimento contaminado. Se houver contaminação, talvez o sabor não é prejudicado, mas a saúde das pessoas está em risco. E existem contaminações invisíveis, existem contaminações tão pequenas, que não são perceptíveis aos nossos olhos, mas que podem causar infecções graves. E aqueles que estão frágeis, os idosos, as crianças, podem ter sua vida em risco. Por quê? Por alimento contaminado. Então, os pastores e os apóstolos entendem bem, que o alimento que é servido tem muito valor. É muito importante o que vai ser colocado na sua mesa. Quem aqui, em sã consciência, aceitaria participar de uma refeição, sabendo que o alimento está contaminado, ainda que esteja perfeito aos olhos. E quem aqui, em sã consciência, aceitaria alimentar sua alma com doutrinas de demônio? Quem aqui aceitaria alimentar sua alma com comida estragada? Não é arrogância batalhar pela fé. Não é prepotência, é cuidado, é zelo, é amor com o povo de Deus. Aleluia! É peso, é responsabilidade que está nos ombros destes homens de Deus. Amém! Amém! Então, existe uma fé pura e existe uma fé contaminada? Sim, sim. E a fé pura também é chamada de fé ortodoxa. E orto, do grego, significa reto, direito, correto. Reto, direito, correto. E doxa, doutrina. E a fé heterodoxa é a fé contaminada? Hétero significa diferente, diverso, que não é igual. Então, existe uma doutrina diferente e existe uma doutrina reta. Nós batalhamos pela fé ortodoxa, pela fé reta, pela fé pura. Aleluia! Como batalhar pela fé no ringue, com metralhadora, derrubando avião, derrubando prédio com avião? Não, não. Judas 20 diz, edificando-nos em oração, em jejum. Judas 21, guardando os mandamentos. Judas 22, evangelizando. E se existe um antídoto contra a fé heterodoxa. Se existe um antídoto contra a fé contaminada. Ele está lá em 2 Pedro 3,18. Antes, irmãos, crescei na graça e no conhecimento. Então, eu vejo, então, é importante estar aqui demais da conta. É importante domingo de manhã demais. Antes, crescei em graça e conhecimento. Esse é o nosso antídoto. Este é o nosso escudo. Agora, imagine só, se nas primeiras décadas da igreja primitiva, os irmãos eram advertidos por Deus, através dos escritores sagrados, a batalhar pela fé, a vigiar contra falsos mestres. Mas, o que dizer dos dias atuais? O que dizer dos dias atuais? Porque o falso mestre acha, de maneira astuta, de maneira sorrateira, tem aparência de piedade. Ele parece ser tão correto. Ele parece ser tão digno. Mas, ele vai contaminando, ele vai disseminando falsas doutrinas. E isso é para os nossos dias? Sim, sim, sim. A mensagem dele tem duas vertentes principais. Venha comigo. Atacar a natureza divina de Cristo. E atacar a natureza divina da Bíblia. Ataque a Cristo e ataque a Bíblia. Esse, é o grande método de Satanás. Ele não pode enfrentar a igreja frente a frente. Mas, ele pode contaminar a igreja com falsos ensinos. Assim tem feito há mais de dois mil anos. E declaram, esses falsos mestres, que a Bíblia é um conjunto de lenda. É um conjunto de mitos. Mas, nós cremos, e falaremos em poucos minutos. Que esta palavra é a inerrante. Esta palavra, através aqui da declaração de fé também. Mas, esta palavra é a inerrante, inflalível e eterna palavra de Deus. Eles acham que o crente pode pertencer ao mundo. E também pertencer ao reino de Deus. Crentes modernos. Crentes liberais. Crentes 2.0. Mas, nós sabemos, pela palavra de Deus, que só se serve a um Senhor. Só se serve a um Senhor. Não adianta querer ser crente liberal. Crente, ah, divisão ampla. Não, não, não. Acontece que vem a erudição. Vem a modernidade. E eles avançam agressivamente. Agressivamente. Contra a fé cristã ortodoxa. Não é uma luta imaginária. É uma luta real. É uma batalha real. É como um câncer agressivo. É como um câncer agressivo. A falsa doutrina. Ela entra, destrói localmente. Destrói nas vizinhanças. E depois destrói a distância. É como um câncer. E com o câncer a gente não brinca. Com o câncer a gente corta, tira e joga fora. Aleluia. Aleluia. E se a gente começar a estudar, essa fé heterodoxa, ela vem sendo implantada. Tem dois mil anos. Vimos os apóstolos aqui. Judas, João, Paulo, Pedro. O mestre, Jesus, falando disso. Mas, do século XIX para cá, dos anos 1800 para cá, tudo isso se torna muito mais intenso. Porque vem a modernidade. Vem teólogos, filósofos que agridem intensamente a fé cristã ortodoxa. E existem teólogos ingleses. Eu quero me concentrar aqui um pouquinho na Inglaterra. que foi um berço do avivamento, um berço do protestantismo. Tem a ver, inclusive, com as origens assembleanas. O John Wesley, ele era de uma igreja anglicana, inglesa, antes de se mudar para os Estados Unidos. E esses ingleses agora se chamam teólogos liberais. Nós temos uma visão de mundo diferente. Nós somos liberais e entendemos que a Bíblia não pode ser tão rígida. Ela tem que ser mais elástica. Vocês têm uma visão muito estreita. Mas nós agora, teólogos liberais, temos uma visão mais ampla. Isso, perceba, que vem sorrateiramente. Vem de um princípio, de uma maneira, parece que tão ingênua. Mas por detrás dali, são demônios. São doutrinas satânicas que vêm por detrás de algo tão sorrateira. Olha, nós temos uma visão mais ampla de mundo. Vocês estão tão limitados. Para esses homens, a divindade de Cristo é discutível? Sim. E aí existem diversas teorias escabrosas. Ele esvaziou a si mesmo, se esvaziou a si mesmo. Será que continua sendo Deus? É algo terrível, terrível. E a Bíblia é infalível? Veja bem, foi publicado agora, o ano é 1859. A origem das espécies. Charles Darwin agora fala sobre uma teoria evolucionista. Teoria, agora abre parênteses, que nunca, em quase dois séculos, nunca se comprovou. Que nem pode ser chamada de teoria. Porque não tem nenhum embasamento. Não tem como ser testada. E aí, esse homem publica o livro, e aí as pessoas falam, mas Gênesis 1 é literal ou não? Se não for literal, e o resto? E a dúvida é implantada nos corações. De maneira terrível, terrível. Contaminam a sociedade, contaminam as universidades, contaminam o povo. E aí, agora, a ideia é a seguinte, precisamos de um novo fundamento. O fundamento bíblico, para as escolas inglesas, já não serve. O fundamento bíblico, para as universidades inglesas, já não serve. Agora, o fundamento é a ciência. Ciência, que, em outra parte, é tão maravilhosa, que nos auxilia, que nós desfrutamos dela exatamente nesse momento. Mas, agora, Deus é colocado no cantinho. Deus está no quartinho dos fundos, com a porta trancada por estes homens. O maior bem do mu, o maior bem do homem, estar com Deus? Não. Para estes homens, o maior bem do homem, é o que gera prazer. O que dá prazer. Então, uma teoria materialista, uma teoria em que o homem é o centro de tudo. Profetas? Não, 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 não. Não tem capacidade preditiva. Quem escreveu Pentateuco? Não. Não foi Moisés. E se você vai lendo sobre como a mente desses homens funcionam, o que escreveram, isso gerou em mim, eu acredito que falando aqui, talvez esteja gerando em muitos, uma tristeza. Tristeza. Porque muitos deles nasceram em berço evangélico. Muitos deles foram pastoreados, alimentados, participaram de culto de ensino, EBD. Isso vai dando uma tristeza, mas é uma tristeza que gera náuseas. Uma tristeza que vai lá no fundo do estômago. Como pensar tais atrocidades? Como caminhar por caminhos tão tortos, tão nebulosos, tão escuros? E o Espírito diz, veja filho, o que eu falo destes através da palavra. E 2 Coríntios está escrito, falsificadores da palavra. 2 Coríntios, obreiros fraudulentos. 1 Timóteo, espíritos enganadores. 1 Timóteo, teoria de demônios. Então a Inglaterra se tornou, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um declínio grande. Um declínio enorme da fé cristã. E agora se torna uma Inglaterra pós-cristã. E aonde estiver escrito pós-cristã, em qualquer lugar do mundo, façam o igual e leia. Uma tragédia, uma tragédia. Um mundo pós-cristão. Dos 25 milhões, na referência, e isso pode ter piorado da referência que li, e agora isso já tem alguns anos. Dos 25 milhões de anglicanos batizados na Inglaterra, menos de 1 milhão participam e frequentam da igreja. Então, menos de 4% dos homens batizados e das mulheres batizadas, participam da vida da igreja na Inglaterra. Imagina, batizarmos 100 aqui, amém, glória a Deus, 100, 100 batizados. E de repente, 96 viram as costas. Eles foram discipulados, eles aprenderam, eles conhecem as sãs doutrinas. E agora viram as costas. Só na Inglaterra, não. Isso também ocorre na Alemanha, na França, mesmo na Itália, o berço do romanismo. Eles vivem uma sociedade pós-cristã. Agora, os valores do mundo moderno, do mundo pós-moderno, se infiltraram de tal maneira naquela sociedade, que eles não reconhecem mais a Cristo. E vivem, então, o relativismo, que influenciou a teologia, o materialismo, o humanismo, o naturalismo e todas essas filosofias. Mas, chega onde eu quero agora? Aonde estamos neste tiroteio? Aonde estamos? Aonde estamos? Aonde você está sentado aí? Nós estamos, graças a Deus, por isso, numa igreja apostólica, porque é a que cremos nos ensinamentos dos apóstolos. Estamos numa igreja bíblica, porque ainda cremos na infalibilidade dessas palavras. Estamos numa igreja pentecostal, porque cremos no batismo do Espírito Santo. Porque cremos na atualidade dos dons. Estamos numa igreja, genuinamente cristã, que reconhece a Ele, como 100% homem e 100% Deus. Aleluia! Esta igreja, esse movimento pentecostal do qual fazemos parte, ainda é um sustentáculo da teologia ortodoxa, tradicional, cristã, cristocêntrica, aleluia por isso, porque estamos sentados nessas poltronas, porque temos esse privilégio, porque nossas fontes ainda são puras, porque não fomos contaminados pelo que já contaminou grande parte dos cristãos do mundo. Quero fazer uma pergunta, quem aqui tem um exemplar como esse na sua casa? Quem aqui, por favor, levanta o braço. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Quem ainda não tem, eu convido a depois passar na livraria, procurar o irmão Lúcio Flávio, porque é um exemplar que precisa ter na sua casa. Esse exemplar, ele é do ano de 2017, e ao longo de todo o século da Assembleia de Deus, os mais de 100 anos da Assembleia de Deus do Brasil, já se faz esse trabalho, mas agora de maneira organizada, de maneira impressa, em livro, temos aqui um verdadeiro tesouro. Sim, eu chamo isso de tesouro, porque é precioso. Aqui nós temos 16 credos fundamentais das Assembleias de Deus, distribuídos em 24 capítulos, numa linguagem acessível, numa linguagem fácil de interpretação, com referências bíblicas, de maneira que é um material extraordinário para nosso aprendizado, para nosso crescimento. Pastor José Wellington Bezerra, presidente da CGADB, diz o seguinte sobre esta obra, revela íntima e inseparável comunhão com as doutrinas bíblicas, além de rigor, na observação doutrinária da viva Palavra de Deus. Amém, aleluia, estejamos preparados para a batalha, para como Pedro diz, para responder com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão, da esperança que há em vós. Amém. Eu gostaria de ler alguns dos credos e objetivamente, algumas resoluções. E eu gostaria que, ao ler aqui, eu leio aqui e você dá um glória a Deus aí, tá bom? Não serão as 16, mas serão algumas daqui que eu coloquei como destaque. Amém, irmãos? Amém. Número 1, cremos, cremos, na inspiração divina da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática, para a vida e o caráter cristão. Oh glória! Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, em glória, em majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo, aleluia! Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com substancial, com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo, eu creio, glória a Deus! Eu creio, do perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação, pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor, não é por obras, não é por capacidade, não é por sabedoria, é pelo sacrifício, é pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu creio e nós cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, santa e universal assembleia de fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, eu creio, eu creio, eu creio no batismo, no Espírito Santo, conforme as escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas. Oh glória! Eu creio, eu creio, eu creio na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, para a sua edificação, conforme a soberana vontade e para o que for útil. Eu creio, eu creio na segunda vinda de Jesus Cristo, em duas fases, estamos aprendendo aqui na EBD, não deixe de vir, a primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja, antes da grande tribulação, a segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, nós viremos com Ele, para reinar sobre o mundo, durante mil anos. E eu creio, finalmente, e nós cremos, que o casamento foi instituído por Deus, e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. Aleluia! Aleluia! É um embasamento, são os alicerces, e eu vejo 16 colunas, oito aqui, oito aqui, da sustentação, para quando vier o vento forte, da sustentação, para quando vier as ondas, para quando o mar ficar bravio, é isto que nos sustenta, a sã doutrina, as verdades eternas, desta palavra. Oh glória! Qual a nossa missão? Qual a nossa missão? leia, irmãos, leia, e aqui, aí vai existir um detalhamento, maravilhoso, sobre cada um dos credos, de maneira bíblica, com citações, enfim, nada de mente humana, mas tudo, dentro, da Bíblia. Qual a nossa missão? depois de saber tudo isso, da batalha, das consequências, de um mundo, que é pós-cristão, a nossa missão, eu creio, é permanecer, permanecer, sobre o fundamento, da igreja, e existem essas vigas, e existem esses 16 alicerces, dos quais nós lemos alguns aqui, mas existe aquele, que é o nosso fundamento, e eu lhe pergunto, quem é o nosso fundamento? Quem é a nossa rocha? Quem é o nosso refúgio? Quem é aquele que cantamos aqui? Quem é a pedra de esquina? Quem é a viga mestre? Quem é o pilar da fé? Quem é o que nós amamos? Quem é o que nós adoramos? Quem é aquele que vive, para todos sempre? Quem é? Quem é? Quem é o fundamento da igreja? Quem é o cabeça? Quem é que reina? Quem é que é o Senhor das ovelhas? Quem é o dono da igreja? Eu vou deixar que ele se apresente, em Apocalipse 1, 8, dizendo para João assim, João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Jesus, o que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso, ah, ele se apresenta, porque ele é vivo, isso diferencia, aleluias, aleluias, ele vive, isso nos diferencia de qualquer religião, não somos iguais, alguém pode te dizer no trabalho, vocês são arrogantes, é não meu irmão, nós somos diferentes mesmo, alguém tem que estar certo, e nós nos posicionamos, biblicamente, porque não há nenhuma religião, em que o Redentor vive, não há nenhuma religião, em que o Salvador, o Criador do céu e da terra, se fez homem, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, aleluia, nós somos diferentes mesmo, é diferente, aleluia, a glória, Jesus, o fundamento, e Paulo diz assim, maravilhosamente, e no Antigo Testamento também, Isaías diz, sobre a pedra, a pedra, o fundamento, Paulo diz assim, em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém, ninguém, pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é, Jesus Cristo, Efésios 2,20, edificados, sobre o fundamento, dos apóstolos, e dos profetas, de que Jesus Cristo, é o principal, é a pedra, da esquina, Ele é o nosso fundamento, Ele é a viga mestre, Ele é o Senhor, em Ele, em Ele, em Ele, é o nosso sustento, por Ele, nós vivemos, por Ele, nós estamos aqui, nesta noite, Ele é o centro, Ele, também, não muda, eu fiquei muito alegre, outro dia, quando o pastor anunciou, que em poucos dias, vamos comemorar, os 70 anos, do campo, da Assembleia de Deus, que maravilha, olhando aquele folder, eu falei assim, glória a Deus, amém, por isso, e aqui o homem, está o homem, o servo de Deus, que esteve por 63, 65, dos 70, amém, glória a Deus, por isso, mas o Jesus, de 70 anos, que inspirou, os homens santos, a fundar o campo, da Decatalão, é o mesmo Jesus, dos dias, de hoje, é o mesmo Jesus, entre o Gênesis 1, porque Ele, é antes, do seu nascimento, esse Jesus, é aquele que permanece, porque o contexto, muda, a história, muda, o cenário, e o muda, mas Ele, permanece, Apocalipse 1, 4, diz, o João, o apóstolo João, dizendo, graça e paz, da parte daquele, que era, que é, e que há, de vir, aleluia, é por isso, que eu creio, eu creio, nos ensinamentos, bíblicos, que vieram, lá dos missionários, fundadores, Daniel Berg, Gunnar Vring, eu creio, eu creio, e aqui está na contracapa, que diz, grandes verdades bíblicas, que são verdades basilares, e está aqui, porque Jesus, esse mesmo que não muda, é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que batiza, no Espírito Santo, e é aquele que em breve, voltará, em breve, voltará, essa esperança, arde, no coração dos crentes, de todos os tempos, porque já é chegada, a última hora, o Rei, está, voltando, o Rei, está, voltando, aleluia, aleluia, e talvez, vendo esse cenário, de mundo, prós cristão, alguns podem pensar, mas, será que quando Cristo, voltar, Ele vai pegar, Ele vai arrebatar, uma igreja, uma igreja destruída, uma igreja em frangalhos, uma igreja, não, não, ninguém me convence, ninguém me convence, que no dia, do arrebatamento, que nesta época, vai haver, uma igreja fraca, uma igreja morna, uma igreja, abafada por Satanás, porque eu creio, eu creio, que nós, viveremos, um grande, um grande, avivamento, antes da sua vinda, nós talvez, veremos, eu creio, nós veremos, e nós, viveremos, um derramar, do Espírito Santo, tão glorioso, tão poderoso, como nunca se viu, na história, dessa igreja, algo, tão sublime, que ele, arrebatará, uma igreja, forte, uma igreja, poderosa, porque é este, o nosso papel, nesta terra, uma igreja, forte, revestida, do Espírito Santo, de Deus, a glória, a Deus, eles, podem mexer, nas leis, podem mexer, na política, podem mexer, na cultura, mas, a ação, destruidora, do maligno, não, vem à tona, pela igreja, pela presença, da igreja, revestida, do Espírito Santo, e, enquanto, estivermos aqui, haverá, uma missão, para cada um, de nós, chamados, a batalhar, pela fé, a batalhar, por uma fé, genuína, batalhar, por uma fé, pura, uma fé, limpa, sem, contaminação, porque, aonde, cada um, de nós, pisarmos, o inferno, vai ter que bater, em retirada, porque, onde, tem crente, cheio, do Espírito Santo, o inferno, tem que sair, oh, dá licença, dá licença, porque, onde, há luz, onde, há luz, não, há, trevas, glória, meus irmãos, repita comigo, por favor, eu, quero ver, um, grande, avivamento, eu, quero ser, cheio, de uma fé, pura, aleluia, apanha-se de pé, se puder, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, imagine agora comigo, duas fontes, duas fontes, uma fonte, de fé pura, e uma fonte, de fé, contaminada, e também, duas árvores, uma, ao lado, dessa fonte, contaminada, e a outra, ao lado, de uma fonte, de fé, pura, agora, saiba, que na árvore, que está plantada, junto, a fonte, contaminada, os frutos, serão, amargos, frutos, de materialismo, frutos, de relativismo, de mundanismo, a sua estrutura, troncos, galhos, apesar da aparência, é uma estrutura, frágil, as ventanias, vão vir, e vão derrubar, essa árvore, as suas folhas, a parte externa, podem ser, bela, eles podem ter, aparência, mas internamente, essa árvore, está corroída, pela doença, pela doença, do, pecado, e sobre, esta árvore, existe uma nuvem, que faz, separação, entre a árvore, e os céus, e aonde há separação, não há luz, e aonde não há luz, há trevas, e aonde há escuridão, a árvore, se consome, aleluia, mas agora, imagine comigo, essa outra árvore, essa árvore, plantada, junto a fonte, de fé pura, os seus frutos, são doces, e nós conhecemos, as árvores, pelos frutos, frutos, de amor, frutos, de perdão, frutos, de justiça, frutos, que revelam, a Cristo, Jesus, mas a estrutura, dessa árvore, plantada, junto a fonte, de fé pura, é uma estrutura, forte, não é só, de aparência, porque virão, as tempestades, virão, a ventania, mas esta árvore, permanecerá, as folhas, dessa árvore, são delas também, assim como a outra, mas o seu interior, é limpo, é puro, não há doença, do pecado, porque essa árvore, o seu interior, já foi lavado, pelo sangue, do cordeiro, aleluias, e nesta árvore, plantada, junto a fonte, de fé pura, não há nuvem, não há separação, entre a árvore, e os céus, e a luz da palavra, pode brilhar, sobre a árvore, e aonde a luz, a salvação, essa árvore, é salva, eu quero te dizer, nessa noite, que vigie, aonde, está plantado, porque, da onde beber, ali, a sua alma, poderá adoecer, ou a sua alma, poderá, se curar, está plantado, junto a fonte, de fé contaminada, empreenda, fuga, mova-se, batalhe, pela fé, está plantado, junto a fonte, de fé pura, permaneça, permaneça, irmãos, permaneça, numa igreja, santa, numa igreja, remida, e lavada, pelo cordeiro, de Deus, glória, aleluias, glórias, aleluia, 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 mas é, alguém vai perguntar, e vai olhar para a gente, e vai te falar, assim, lá na faculdade, ou lá no trabalho, vocês são arrogantes, hein, vocês são perfeitos, então, não, nós não somos perfeitos, aqui não é vitrine, de homens e mulheres, perfeitas, aqui é hospital, de homens e mulheres, que reconheceram, a sua miséria, que declararam, que não podem mais viver, segundo as suas próprias forças, que declararam, que declarei, que eu preciso, de um salvador, aleluia, não há tempo, para se afastar, oh glória, não há tempo, para se afastar, de uma fé pura, não há tempo, não há tempo, não há tempo, não há tempo, para se desviar, não há tempo, não há tempo, não há tempo, de tirar, o cinto de segurança, não tire, 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 essa semana, eu escutei um testemunho, de uma irmã, no domingo de manhã, que mexeu comigo, aí os testemunhos falam, os testemunhos falam tanto, essa irmã, essa irmã abençoada, cheia do Espírito Santo, me disse assim, Cléber, eu era soberba, eu tinha um coração altivo, ah, mas eu queria resolver, tudo, do meu jeito, a minha fé era distorcida, eu tinha ídolos, na minha casa, mas um dia, e com Deus, tem sempre mais, né, mais, mais um dia, a irmã cheia do Espírito, disse, Jesus, me, tocou, Jesus, me, tocou, um dia, e aquele coração altivo, aquele coração soberbo, foi, oh, quebrantado, quebrantado, um dia, um dia, aquela que vivia sob, com as suas próprias forças, fala assim, eu vivo agora, é por ti, Jesus, não nas minhas forças, mas na tua força, de força, em força, eu nasci de novo, eu nasci de novo, e eu sou uma nova criatura, dependente, perfeita, não, a irmã não é perfeita, não, mas dependente do Senhor, aleluia, glória a Deus, por esse testemunho, não se afaste, não deixe, o Senhor, não troque, a sua fé, batalhe, pela sua fé, ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que petróleo, ela vale mais do que posição social, ela vale mais, do que qualquer coisa terrena, faça como Judas, batalhe, pela sua fé, glória a Deus, eu agradeço imensamente a oportunidade, Deus abençoe, e comparável, que Ele é, e comparável, é o autor da nossa fé, Ele é perfeito, Ele é perfeito, rei da glória, rei da glória, que vai te ajudar, nada vai te dar, o que Ele tem, pra ti, Ele provou o seu amor, dando a própria vida, e o alto peixe pagou, pendurado na cruz, a maior prova, a maior prova de amor, que alguém pode mostrar, esqueça tudo e vem, esqueça tudo e vem, descansar com Jesus, Ele provou o seu amor, dando a própria vida, e o alto peixe pagou, pendurado na cruz, e o alto peixe pagou, pendurado na cruz, a maior prova, a maior prova de amor, que alguém pode mostrar, esqueça tudo, esqueça tudo e vem, descansar com Jesus, por quê? Incomparável Ele é, Incomparável é o amor da nossa fé, Ele é perfeito, rei da glória, e vai te ajudar, nada vai te dar, o que Ele tem, pra ti, você pode glorificar o Senhor nesta noite, Deus abençoe, o pregador da noite, continue sempre assim, se permitindo, se entregando ao Espírito Santo, que sempre leva ao pregador, a meditação, e a meditação é muito mais do que, apenas um pensamento, uma ideia, uma mensagem lida, a meditação é, literalmente, cavar de uma forma profunda, e como a Bíblia Sagrada, é a forma que temos de conhecê-lo, ou conhecer a Deus, é certo que quando o mensageiro, entrega-se ao Espírito, o Espírito o leva, a cavar de forma profunda, e é isso que nós vemos, na casa do Senhor, que Deus abençoe, grandemente, somente a eternidade, para recompensá-lo. Amados, já estamos caminhando, para o fim dar, deste culto, esta semana, nós teremos, já foi apresentado aqui, um determinado projeto, porém, assim o farei, entendo que este trabalho, este culto de terça-feira, é um culto regimental, onde uma boa parte, uma amostragem, do campo, está presente, no entanto, sempre orientado, pelo Espírito Santo, de Deus, a gente, quando chega a demanda, quando chega a necessidade, a primeira coisa, que se faz, é apresentar em oração, pautar em oração, e isso, precisa ser, em todos os sentidos, da casa de Deus, nenhuma tomada, de decisão, pode ser a bel prazer, ou a partir, da mente humana, sobretudo, sempre, guiado pelo Espírito Santo, para que venha do alto, todas as deliberações, e para tal, nós assim, o faremos, já, acordado aqui, a partir do Espírito Santo, de Deus, mas também, compartilhado, com a diretoria executiva, nós estaremos, esta semana, tendo, dois, é, eventos específicos, ou dois atos, de posse, o primeiro, será no dia de amanhã, onde, na cidade de Kumari, é, estará ali, tomando posse, ou assumindo a igreja, daquela cidade, o pastor Isaías, onde está? Onde está o pastor Isaías? Vem cá, pastor Isaías, a sua esposa, também está presente? Nossa irmã Helena, por favor, o pastor Isaías, há seis anos atrás, aproximadamente, começou um trabalho, evangelístico, trabalho missionário, urbano, assim posso dizer, ali na Vila Maria, onde Deus, operou de uma forma, extraordinária, muitas vidas, foram alcançadas, inclusive, muitas delas, perseveram, até o dia de hoje, e, pouco tempo depois, foram transferidos, ali, para a congregação, aqui próximo, a mais próxima, da igreja sede, do bairro Santa Teresinha, e, este casal, pastor Isaías, está ali, pastoreando, aquele rebanho, por aproximadamente, quatro anos, três, quatro anos, e agora, aprove o Senhor, trazer um novo apontamento, uma nova direção, como foi, ali, em dias de Barnabé, e Saulo, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo, dando a direção, para aquele, aquela frente missionária, que aconteceria, a partir de então, e assim, tem sido, foi pregado, aqui nesta noite, que, é o Espírito Santo, quem, assim define, quem vai dirigindo, foi pregado, nesta noite, que cremos, na atualidade, dos dons, por exemplo, da mesma forma, que a igreja apostólica, primitiva, a igreja bíblica, ali de Atos, ela, permitia, o Espírito Santo, levar, dar o direcionamento, trazer o apontamento, a exemplo, da igreja de Antioquia, da Síria, assim, tem sido, também, nos nossos dias, e assim, será, enquanto aqui, estivermos, no entanto, é o Espírito Santo, que está, trazendo essa direção, é importante, que amanhã, com certeza, com certeza, ele terá ali, a oportunidade, o Senhor, já falava com ele, já falava com ele, sem, este aqui, que vos fala, ter consciência disso, ou ter noção disso, mas, à medida que a gente, orava também, juntamente, com os meus conservos, em Cristo, o Espírito Santo, foi clareando, clareando, e chegou o tempo, e amanhã, estaremos ali, juntamente, com uma parte, da igreja, faço aqui, o convite, a todos, que puderem, estaremos ali, a partir das 19h30, na igreja local, aquela igreja local, que está, até o dia de hoje, pastoreada, sendo pastoreada, pelo pastor, pastor Brás, por alguns anos, por alguns anos, talvez, aí, 15 anos, 18 anos, de forma precisa, e agora, por último, pastor Adilson, ali foi, já aproximadamente, 90 dias, ali está, no entanto, chegou o tempo, chegou a hora, eles, estarão, saindo da cidade de Catalão, inclusive, de mudança, de mala e cuia, assim que fala, aqui em Goiás, e, eles estarão, também, se dirigindo, àquele município de Comari, amém, amados, amém, e, ali na vacância, da direção, da congregação, de Santa Terezinha, do bairro Santa Terezinha, nós, apresentamos aqui, para a igreja sede, mas faço questão, hoje, neste culto regimental, de trazer, aqui à frente, Presbítero Elson, a sua esposa, a nossa irmã, Emiliane, este, que estará, na sexta-feira, próxima, ou seja, vigente, da semana vigente, ele estará ali, tomando posse, para, pastorear, aquele rebanho, a qual, tem sido pastoreada, até esse exato momento, pelo servo de Deus, pastor Isaías, amém, amados, então, faço questão, aqui, de apresentar, diante do conselho, às vezes, alguém pode se perguntar, assim, mas, agora, que estamos sabendo, as coisas do Espírito, é assim mesmo, amados, nem eu sabia, até sábado, domingo de manhã, que as coisas, se clarearam, enfim, houve confirmação, e aqui, nós estamos, então, faço convite, para a igreja, no dia de amanhã, cidade de Kumari, posse do pastor Isaías, e na sexta-feira, ali, na congregação próxima, pastor Elson, que estará ali, pastoreando, né, Deus está tendo um mistério, com o ministério de louvor, aí, Deus está tendo alguma coisa, aí, tem um farolzão, apontando para o ministério de louvor, graças a Deus, todos de pés, amados, estaremos orando, neste exato momento, quero aqui, convidar o nosso pastor, presidente de honra, para fazer esta oração, e é certo, que ali, em loco, estaremos, fazendo o ato de posse, cantando o hino de praxe, né, mas aqui, nós estaremos também, hoje ainda, cantando o hino, após a oração, convida aqui, o nosso indigno pastor, presidente de honra, para assim, orar por eles, se puderem, por gentileza, se coloquem de joelhos, a igreja estenda a mão direita, para cá, Senhor da glória, Deus de todo poder, aqui estamos, meu Deus amado, invocando a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, a unção do teu espírito, para esses servos do Senhor, que estará, então, assumindo, um compromisso, de muita responsabilidade, chama-se, obra de Deus, trabalho do Senhor, abençoa, ele e elas, aleluia, que farão, um grande trabalho, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, preocupar, não quero estar, sim, na vinha do Senhor, trabalhar, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, ocupar, não quero estar, sim, na vinha do Senhor, amém, amados, passou para o Senhor, uma das pioneiras desta casa, irmã Glorinha, esposa do, também hoje no Senhor, irmão Francisco, irmão José Francisco, e estaremos orando para a família inlutada, todos praticamente congregam conosco, com exceção de uns, porém, estaremos orando, pastor André pede para avisar, que o culto desta quinta-feira, estará na direção dos presbíteros, e todos os obreiros, o preletor da noite, será o pastor Júlio Paz, então, quinta-feira agora, é para toda a igreja, porém, na coordenação dos presbíteros, a consagração deste sábado, dia 4, agora próximo, será na direção dos diáconos, e das diaconisas, às 8 horas, façam parte deste projeto tão maravilhoso, que tem sido a cada sábado pela manhã, irmão Lucas Alves, pede oração em favor da sua viagem, que estará realizando nesta quinta-feira, indo lá para Israel, que bênção, estaremos orando, já estamos com saudade, a cantina está vendendo salgados aqui, a minha esquerda, valeu a pena estarmos aqui, amados, terça-feira nos encontraremos novamente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, sejam com todos, agora e para todos sempre, o que diremos, ao som do ministério de Deus, e com pará-feira, santa ceia no nosso campo, todo o campo, domingo próximo, às 18h30, da nossa fé, que Deus é perfeito, rei da glória, e vai te ajudar, nada vai tirar, porque Ele fez, pra ti, e comparável, Ele é, e comparável, eu é o autor da nossa fé, eu é o autor da nossa fé, que Deus é perfeito, rei da glória, e vai te ajudar, nada vai tirar, o que Ele tem, pra ti, pra ti, pra ti, pra ti, pra ti, pra ti, Amém.